E pra mim, esses três anos no São Paulo, foi o três anos da melhor carreira da minha vida. Por que saiu de São Paulo? Não foi pra nada. Eu e eles vieram o primeiro, veio me comprar e eu não queria ir, o Rogério me chamou e se não quer ir, então eu vou pedir pra renovar e mais um ano, você fica, eu fico na hora, principalmente porque o Adriano Imperador vinha pra São Paulo e eu ia pra jogar com ele ali, então eu peguei e não quis ir embora, então depois que nós saímos pra, fomos desclassificados pelo Fluminense do Maracanã, Foi no último minuto, foi no último minuto, aí eles vieram de novo, aí não tinha mais jeito, aí a proposta do Dr. Lábia era mais alta, eles vieram com uma que eu não fui, depois veio com a outra e não teve como não. Vamos falar um pouquinho da sua parceria com o Adriano, por que o Adriano parou de, o que aconteceu com o Adriano? Então quando nós jogava no Flamengo, eu nem jogava com ele, ele era juvenil, era juvenil e eu era juniores, então como nós morávamos juntos na concentração do Flamengo, então a gente já tinha aquela amizade assim, aquele carinho de irmão com o outro, então ele quer curtir a família dele, quer curtir os amigos, entendeu? Eu não quero mais ver esse, encher o saco dentro de campo do torcedor, tá xingando ele e tudo, ele tá com a vida boa, graças a Deus, tranquilo, é tudo mentira, tá feliz, tá feliz, tá feliz, ele tá feliz, eu tô feliz, eu tô feliz, tô maldando, eu tô aqui tomando por você, eu te amo, sem parar no meu coração, deixa esse povo falar, essa inveja, esse povo, mas sim. Eu ia perguntar pra você, eu assim, no futebol tô ficando muito chato, no seguinte sentido, no seguinte sentido, o cara faz uma falta em campo, comemora um gol, aí o Coelho fez esses dias de São Paulo, comemora um gol, colocou a mão na orelha, aí chegou o juiz colocou o cartão amarelo pra ele, nada de errado, tô indo pra cá amarelo, aí chega o jogador, pô, tem que focar uma coisa, coloca a mão na boca, não era assim nessa época, não era assim? Você sentiu a vontade jogando assim? A vontade, nossa época era muito boa ali, tinha... Piorou, dá pra dizer, tinha aquela, aquela adrenalina gostosa antes do clássico, nós falando ali um com o outro, com o vampeta, o bicho vai pegar, vamos bater nesse, a porra aí, então aquilo que era gostoso de motivar, incentivar os torcedores, agora hoje ninguém pode fazer um bônico, ninguém pode comemorar, e aquilo é cheio de coisa, não existe, futebol hoje tem que ter emoção, tem que ter... Tá faltando o Chulapa, tá faltando o Chulapa, tá faltando o Souza, tá faltando a Pisa, tá faltando todo mundo, tá com o Amaro, o Baixinho, aqui eu sou o rei mesmo, é assim, tá bem claro, você é muito querido, primeiro, boleiro, todo mundo gosta de você, quem é não São Paulinho, tem gente que é Corinthians, tem gente que é Palmeiras, que gosta de você, que geralmente o pessoal não gosta, né, porque é rival, no entanto a sua figura, assim, é tão caríssima, é tão simples que ultrapassou esse tipo de barreira, você acha que hoje em dia é possível criar uma outra pessoa também nesse aspecto, ou o futebol também é demais? Cria, acho que o povo tem que entender que um dia tudo passa, então eu acho que o importante do jogador de futebol é ter humildade, ter carinho, principalmente aprender os fãs, entendeu, tirar foto dos fãs, mas eu vejo muito jogador, muito, que não dá a moral dos fãs, os fãs saem de longe, tiro de fãs, você não era assim? Não sou, graças a Deus, se tiver 200 torcedores, tiro 200 fotos, e na Barra Funda? E na Barra Funda, era aquela show de bola, o cara tirava foto de um por um, os outros passavam com tudo, o que que dá mais saudades? Dá saudade dos treinos na Barra Funda, dá saudade da resenha com aquele grupo de 2005, 2005, 2006, Quem era o grupo legal da resenha era o Júnior? Era o Júnior, o Sousa, o Cicinho, o Josué, aqueles que estão ali, não existem, né? E graças a Deus vão estar em dezembro, dia 10, lá na... Vamos estar juntos. Como é que foi a resenha do Trem Mundial? Primeira coisa, antes de tirar o Trem Mundial, quem sabe que o São Paulinho é albúrcicado por isso. Pensou, não pensou? Pensa ou não pensa uma hora que você está com aquela trevelinha ali. Fala pra mim, fala pra mim. Até aqui, um calo aqui. Aquilo ali era jogado ensaiada. Foi o gênio, né? Era, o Paulo Atuori sempre mandava a zaga ali tocar, a hora que a bola caísse no Fabão, eu... Mais um... Eu fazia o pivô ali, mas era pro Danilo. Eu fazia o pivô, o Danilo dava no amoroso, só que ela veio com aquela velocidade. Mas aqui parece que tem cola super... Tem, tem. Não, você tem. Não, você tem. Pode ter certeza. É verdade. Aí eu só vi o Mineiro passando e gritando. Aí eu só vou e... Aqui eu não sei. Vai Mineiro. Vai Mineiro. Vai Mineiro. É verdade. Transcrição e Legendas Pedro Negri